Cheguei quando a noite nasceu Estavas sentada ali Quiseste dar-me o teu céu Mas eu fingi que não o vi Fiquei presa para o fim Eu senti mais um arrepio Aceitei o desafio Desse teu olhar Tenho medo de querer Tudo pode acontecer Será que me vais prender Ou libertar Eu quero Entrar no jogo Mas não vou perder Sinto a mão chegar ao sol Espero A minha luz para apostar e ver Se a minha sorte vai mudar O jogo já começou O dado já rondou E se hoje ninguém ganhar Não me vais escapar Esquecemos tempo e razão Deste-me o teu calor E entraste no meu coração Deito o meu amor Fiquei presa para o fim Senti mais um arrepio Aceitei o desafio Desse teu olhar Tenho medo de querer Tudo pode acontecer Será que me vais prender Será que me vais prender Ou libertar Eu quero Eu quero Entrar no jogo Tudo o que é viver O jogo já começou O dado já rondou E se hoje ninguém ganhar Não me vais escapar Eu quero Entrar no jogo Mas não vou perder Sinto a mão chegar ao sol Só espero A minha luz para apostar e ver Se a minha sorte vai mudar Se a minha sorte vai mudar O jogo já começou O dado já rondou E se hoje ninguém ganhar Não me vais escapar O jogo já começou O dado já rondou E se hoje ninguém ganhar Não me vais escapar